A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é que é o teu bis? É o melhor? Qualcuno tem o teu bis? Cosa tem agora? Tchau, Tami! 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 Ok, esta c…" é nossa! S'intitola, non é música! Chi la conosce a canta, chi non la conosce e ritornano a f exporting a canticowolf. Tchau, Tami! Não entendo por que Estamos aqui seduti com as mãos em mano Sem dizer por que Essa gente faz canela Sem nem dizer um, dois, três Basta que você é estranho Parla estranho, você tem que ir para mim Não entendo por que você esteja Porque eu não te fico de mim Oh, 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 oh Estou na visita Oh, 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 oh Estou na visita Estou na visita Esta hora é a música A cantar, a cantar e a cantar E a cantar, a cantar e a cantar E a cantar, a cantar Mas estou seguro que Parla estranho Sem dizer por que desigualdade Quanto tempo tem que ir para mim É a monta a cantar E a cantar, a cantar, a cantar E a cantar, a cantar Não entendo por que você esteja Oh, 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 oh Oh, 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 oh É a lora da música Oh, 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 oh A cantar, a cantar, a cantar, a cantar Questa ora é a música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Música